Olá pessoal, aqui é o tio Nitro, lá do blog Nitro Dungeon e vou fazer de novo aqui mais uma chamada para o Dungeon das Gerais, o oitavo Dungeon das Gerais o oitavo Dungeon das Gerais dessa vez vai ser uma edição Belo Horizonte que é um evento mensal, gratuito, organizado por várias pessoas pelo grupo Dungeon das Gerais que tem lá no Facebook, se você é de Belo Horizonte ou de qualquer outra cidade digita lá o Dungeon das Gerais, que você vai conhecer a página, conhecer o pessoal é legal para quem tiver afim de começar a jogar RPG, quem mora em Belo Horizonte, Nova Lima, vizinhanças a turma, o pessoal que joga RPG se reúne nessa comunidade é uma dica aí para o pessoal de outras cidades do Brasil para fazer a mesma coisa a gente não tem apoio nenhum, o pessoal simplesmente gosta de jogar RPG se reúne uma vez por mês, vai num espaço ou espaço público ou entra em acordo com uma lanchonete, alguma coisa assim faz um eventinho ali, tranquilo, relax, reúne, agita o pessoal você conhece gente nova, você joga RPG, conhece RPG, quem não está conhecendo também tem a turma que joga card, que se reúne também e estão fazendo essa chamada do 8º Dungeon das Gerais edição Belo Horizonte, que vai acontecer dia 25 de maio domingo agora, às 12 horas, na Toca do Bolseiro Toca do Bolseiro é uma nova loja nerd de RPG de card game, de board game, que surgiu aqui em Belo Horizonte isso é muito bom, quanto mais melhor, a gente tem que aumentar tem que ter, criar mais comunidade, expandir, divulgar então tem a Toca do Bolseiro, fica no coração da Savassi na rua Pernambuco, 1408, sala 01 o telefone para quem quiser mais informações é 31-3586-5172 esse Dungeon das Gerais, edição Belo Horizonte, vai ser bem especial a gente vai contar com a presença do autor Igor Moreno que é o escritor e criador do Space Dragon RPG que é um RPG de aventura espacial, estilo ópera espacial, space opera tipo Guerra nas Estrelas e tudo feito uma adaptação do sistema de RPG do Old Dragon da editora Redbox, minha editora do coração que estou ralando lá para eles adoro o Old Dragon, é o que eu só meço do Dragon e o meu sistema mais 2.16 ultimamente, nos últimos anos então vai lá, conheça o Igor Moreno faça pergunta para eles, como é que ele foi como é que foi essa trajetória dele de escrever um livro que é o Space Dragon RPG que foi muito bem recebido, muito bem elogiado ele também vai estar lançando eu já até fiz um vídeo, Expedição no Pico do Abismo ele vai estar lançando lá e eu vou estar lá com uma mesa uma mesa de Old Dragon RPG uma mesa de jogo com uma aventura que eu criei especialmente para esse Dungeon das Gerais que é o Terra de Gigantes depois vou postar a aventura para todo mundo lá no Nitro Dungeon e na minha mesa eu vou sortear um exemplar de Caos de Belmonte que é uma aventura publicada pela Unza vou sortear entre a turma que estiver julgando lá comigo e vou levar também um exemplar da Expedição do Pico do Abismo para ser sorteada para todos os participantes do evento o evento é gratuito, é de grátis, é domingão 2 de maio, 25 de maio como vai começar às 12 horas até a minha mesa vai começar a 1 hora não tem inscrição prévia chega lá e fala quer julgar na mesa do tio Nitro quantas vagas tem eu abri só 4 vagas porque eu gosto de julgar mais com 4 pessoas fica mais ágil e é só chegar lá na hora de entrada chega lá e fala assim quero julgar na mesa que vão ter, até agora vão ter, pelo que eu estou vendo aqui no site vão ser, tem 4 mesas de RPG 1, 2, 3, 4 tem 4 mesas de RPG o Igor Moreno o autor do Space Dragon vai estar mestrando a aventura dele Expedição do Pico do Abismo eu vou estar mestrando a Terra de Gigantes para o Dragon vai ter o Arthur o mestre Arthur Cota vai estar mestrando de grátis também uma aventura de One Shot de Pathfinder ou de Dragon Age ele vai decidir ainda o Laércio Rocha a mesa está fechada mas para quem quiser conhecer e ver vai ser uma mesa de Dungeon World que é um RPG independente publicado aqui em Belo Horizonte também pelo pessoal da Secular Games parece que vai ter board cards também card games e algum jogo de tabuleiro o evento lembrando o evento é gratuito então está todo mundo convidado vou estar lá vou sortear também dois exemplares duas aventuras então é isso aí gente vamos jogar RPG e vamos lá no oitavo Dungeon das Gerais na Toca do Bolseiro lembrando Rua Pernambuco no coração da Savasse no centrão ali na Savasse perto da leitura ali bem no centrão da Savasse mesmo 1408 sala 01 tá ok? então até domingo que vem no oitavo Dungeon das Gerais até yeah